Adobe em Design CC, dividindo seu documento em colunas ou seu texto em colunas. Quando nós criamos um documento novo, eu já posso determinar aqui, como você já sabe, quantas colunas eu vou ter nesse meu documento, nessa minha página. Duas colunas, três colunas, quatro colunas, enfim. E na medianiza aqui eu determino a distância entre essas colunas, que é um padrão de revistas e jornais, você ter colunas dentro das suas páginas. Qual o problema de você fazer aqui? O problema é que todas as suas páginas vão ter essa orientação de colunas. Por exemplo, se eu pegar aqui um preset de jornal, por exemplo. Esse preset de jornal tem dez páginas, ok? E eu deixar assim três colunas, todas as dez páginas, todas as dez páginas, qualquer uma delas, todas elas vêm com padrão de três colunas, ok? Então, o que que geralmente se faz? Geralmente, você escolhe aqui, por exemplo, vou pegar aqui, vou pegar de novo aqui o preset de jornal, só que eu vou deixar cem colunas, tá? Zero. Beleza? Zero, ok. Por quê? Porque nem todas as colunas vão, nem todas as páginas, perdão, vão ter três colunas, duas colunas. Algumas vão ter três, algumas vão ter quatro, algumas vai ter uma só, porque vai ter uma mídia lá dentro, uma mídia digital que você vendeu, enfim, uma mídia impressa, né? Tá? Então, não vai ter um padrão, digamos assim. Então, o que que você faz? Você escolhe, por exemplo, digamos a capa. A capa eu não quero colunas, deixa ela fora. A página dois. A página dois eu quero colunas. Então, o que que eu faço? Menu layout. E aqui dentro eu quero margens e colunas, ok? Então, aqui eu vou dividir, olha, eu quero que aqui tenha, por exemplo, três colunas na página dois. Então, veja que só a página dois vai ter três colunas, as demais páginas não, porque é a página dois que está marcada aqui. Vou reduzir um pouco a medianiza aqui, para ficar um pouco menos espaço. Aí, beleza. Digamos agora que a página três, então, tá aqui, eu vou dar dois cliques na página três. A página três eu quero só duas colunas. Então, vamos lá, layout, margens e colunas. Então, eu quero que a página três tenha duas colunas. Você entendeu? E assim você vai fazendo página a página. A página quatro, por exemplo, eu não quero. A página cinco eu quero. Então, a página cinco eu quero também duas colunas. Então, vamos lá, layout, margens e colunas. Eu quero que tenha duas colunas. E assim você vai intercalando, vai fazendo só o que você quiser, vai inserindo onde você quiser, tá? Da forma que você quiser. Outra forma também de você trabalhar com colunas, é ao invés de você inserir colunas na página, que seria a forma correta, tá? É você, então, no texto. Então, por exemplo, aqui eu vou inserir um texto, tá? Margem a margem. Veja que ele puxa automático aí. Ok. E aqui no texto, então, para não perdermos tempo digitando, eu vou inserir, aliás, type. Eu vou preencher para esse holder text. E digamos que esse texto aqui, eu já vou colocar ele aqui justificado. Eu quero ele em duas colunas. Então, olha só. Dentro das colunas, eu peguei o texto e ainda dividindo as colunas. Então, veja que interessante. Então, você pode também determinar onde você quer fazer. Ou, digamos, nessa página inteira aqui, né? Digamos, daqui até aqui, eu vou colocar um texto. Um texto, né? Claro que o certo seria eu dividir já a página aqui em duas tal. Vamos lá. Type. Fill. Which placeholder text. E eu vou dividir, então, digamos, aqui em três colunas. Olha que legal. E aqui embaixo, eu vou criar um outro texto. Digamos, aqui, desse tamanho aqui. Ok? E aqui, então, eu vou deixar um texto inteiro. Claro que aqui está bem pesado, né? Não vai ter tanto texto assim, mas para você entender, então, a lógica de como é feito. Então, é isso. Você pode dividir tanto a página, ou você pode dividir... Ou você pode dividir o texto em colunas. Certo? O importante é que você entenda essa lógica, que quando você cria um documento com tantas páginas, você já pode definir quantas colunas ter. Mas a maneira mais simples e mais prática que eu acho, é você depois, você pegar página por página, e você inserir e dividir as colunas do jeito que você quer. Ok? Então, é isso aí. As formas que você tem de você colocar colunas dentro aqui do seu documento, ou do seu texto aqui no Adobe InDesign. Beleza? Platique! Vejo você agora no nosso próximo tutorial.